Bom dia galerinha, bom dia, só curioso onde eu tô né, vou mostrar um pouquinho aqui de onde eu tô, aqui é uma rua, eu tô no centro de Teoflotone, aqui ó, imigrante libanês, a nossa homenagem por mais de 120 anos de história de relevante serviço prestado de Teoflotone, minha região gerando um novo estilo de vida e de comércio. Um busto aqui, um libanês, cacheiro viajante, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, vocês estavam curiosos pra saber onde é que eu tô? Tô aqui ó, Teoflotone, Minas Gerais, a loja tá tudo aberta, fechada ainda, é cedo, sete e pouquinho da manhã, nós estamos dando uma passeada aqui. Aqui tem uma praça Olha só Bem arborizada aqui Não sei que fruta que é essa aí Aqui tem uma estátua Do homem Do homem Teoflo Teoflo Benedito Otonio Aqui construí minha Filadélfia Teoflo Benedito Otonio Homenagem das lojas maçônicas Filadélfia e templário de Mucuri Esse aqui era o cara Teoflo Otonio Tem uma praça aqui muito bacana Tudo quietinho ainda Começando a abrir As lojas Bonito aqui, viu? Tem várias praças aqui no centro, tem uma outra praça lá pra trás, grande também Só tem um comércio, só fica vendendo pedra semipreciosa ali no centrinho Aqui tem um chafariz, não tá ligado, tem um jardinzinho É muito quente aqui É uma região que não faz vento Então é muito quente, muito quente mesmo Isso aqui é a praça Centro de Teoflo Otonio, Minas Gerais Ali tem umas moças bonitas passando Dá tchau Bom dia Tô Bom dia Sou turista Já é foda Olha que bonito aqui, ó As flores Tem mais um busto aqui Deixa eu ver quem que é esse bocoeiro aí Não dá de ver, não A praça tá relativamente bem cuidada Tá tranquilo Tem de tudo aqui Uma cidade considerada capital, né Dessa região de Minas Bem forte, né Bastante conhecida Aqui tem um coreto Coretinho ali Só se arrumando aí pra fazer a jardinagem E aqui tem um coreto Olha que bacana Top, né Valeu, galera Dá uma joguinha no vídeo aí Que pra você não custa nada Mas pra mim é bem importante Valeu